Fala galera, tudo bem? Eu sou Daniel Batistella, comigo tá tudo bem? E hoje eu tô vindo aqui com um motivo muito feliz, que chegaram finalmente as nossas armas. Eita, que beleza! Essa daqui é a arma Elite, lembra aquela que a gente fez o vídeo, fez o teste na piscina? Inclusive, eu vou deixar o link na descrição aqui, onde eu detalho mais a arma. Lembrando que chegar nos mil likes lá, você pode concorrer a ganhar essa arma. Eu vou sortear ela pra você, tá? Na verdade eu vou sortear essa, que foi a primeira que veio, que eu levei lá pra piscina e fiz o teste com ela, beleza? Então hoje chegaram as armas aqui, demorou um pouquinho pra chegar, porque agora a arma ganhou um novo nome. Ela chama Divecon Elite River, de rio, tá bom? Não que ela seja ótima só pra rio, mas ela é bem indicada aqui pra gente que pesca tucunaré, tilápia, uns peixes um pouquinho mais moles. Então ela ficou fenomenal essa arma, tá gente? Então tem no descritivo aí o link, deu detalhando bem essa arma. Você clicou no like lá, é só clicar na joinha. Chegou nos mil likes, eu vou sortear a arma pra vocês. Beleza? Então chegou, só queria pedir obrigado pela paciência. Você que comprou a pré-venda lá no nosso site, com certeza agora você vai receber porque elas chegaram pra gente. Chegaram melhor ainda até do que eu imaginava. Então ela tá com um nome novo, Elite River, Rota Sub. Rota Sub na verdade só vai vir pra quem comprar aqui na nossa loja, tá gente? Porque ela vai ser vendida Brasil afora, creio que vai ser muito bem vendida essa arma. Então, olha só o visual dela. Ficou fantástica. O que que essa arma tem de mais? Ela tem a carretilha horizontal do Shark, ela tem o cabeçote do Shark, ela tem uma seta um pouquinho mais fina de 6,5 e ela já vem com o líder de Dainima pra você aí. Beleza? Você que comprar aqui na Rota Sub já vai vir com o líder de Dainima pra você. Beleza, galera? Então era só isso. Pode ver que hoje aqui, ó, tô passando ali, ó, Uruguai, França, 2x0 pra França já. E já já a gente vai torcer pra nossa seleção. Chegou hoje as armas, provavelmente semana que vem eu envio pra vocês aí que já compraram. Quem não comprou ainda, corre lá no nosso site, na Rota Sub, que tá rolando já a venda dessas armas e agora já pra poder entregar. Beleza? Grande abraço pra vocês então e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.